E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield 1 Esse jogão que agora está disponível pra quem comprar a versão que custa mais de 150 Kinder Ovos, né? É bem carinho mesmo, mas você já tem acesso aí pra jogar tanto no PC quanto nos consoles Ô, deixa eu arrumar o foco, que ó, tá bonito Você já tem acesso pra jogar o Battlefield aí na versão full dele, né? Tanto a campanha, tanto o multiplayer, muito bom mesmo, pessoal E enfim, estou gostando muito do jogo E nesse vídeo eu vim trazer algumas dicas pra você que está entrando nesse monte de Battlefield Ou pra você que jogou faz muito tempo o último Battlefield Ou pra você que jogou faz pouco tempo, porque esse BF é realmente muito difícil Se você tem costume de jogar jogos da Primeira Guerra, da Segunda e tal Talvez você se adapte um pouco mais fácil Mas ainda assim, eu estou sofrendo muito, por exemplo, com o recoil das armas E olha que eu jogo o Rainbow Six, e o recoil do Rainbow Six, ele é muito forte E o recoil aqui, ele está muito difícil de controlar mesmo Sem contar a física de armas, sem contar o fato de que existem tanques e apiões, etc Então eu vim trazer esse vídeo Porque o que acontece? Quando eu cheguei no evento lá em Los Angeles Eu vou dar play porque está rolando umas jogadinhas meio foda-se Tá? Então, 1, 2, 3 e play Está meio foda-se Inclusive essa jogada aí, ó, eu fiz lá em Los Angeles Olha só isso, ó Matei o Level Cap, que é um cara que joga pra caralho já Aí já fiquei ali meio fatiadinho Consegui dar um spawn certo aí, ó Peguei dois bobão de costas, o Skill Up Olha só os caras que eu estou matando É tudo gringo que BF for fun É só tudo gringo que joga BF O topo do canal dos caras é BF, né? E aí eles estavam vindo pra saber de mim, dei sorte de um tanque passar Joguei uma granada de gás, recuei Olha o gás levando os caras agora, ó Olha os nomezinhos subindo, ó Plou, plou, plou Enfim, né? Então qual que é a pegada? Esse BF está muito difícil, mesmo assim Eu estou demorando um pouquinho pra adaptar Ele é muito aberto Toda hora que eu não me tiro de fora e tal Cheguei em Los Angeles e fui jogar com esses caras que jogam muito BF Jogam muito jogo nesse estilo E eu sofri um pouco pra jogar com esses caras E aí eu precisei mudar um pouco a minha estratégia Pra que eu tivesse um desempenho bacana lá, né? Porque eu precisava produzir conteúdo lá Então assim, não era o negócio Ah, eu vou jogar no Brasil e jogar com esses caras Não, preciso jogar agora aqui com esses caras, filha da puta E preciso dar um jeito de ter jogo contra esses caras Então eu reuni algumas dicas E eu observei alguns deles jogando, né? Tipo o Jackparks e tal E eu queria dar algumas dicas pra vocês A primeira dica muito importante É valorizem o hipfire do jogo O hipfire está muito forte Tem arma, inclusive, que eu acho que está até meio quebrada Porque eu matei um sniper com o hipfire de uma SMG Muito fácil, assim E estava realmente bem pontual, sabe? Um leve aí, assim, que eu acho importante Então usem o hipfire O hipfire do jogo está muito bacana Mesmo que está funcionando muito bem O hipfire, pra quem não sabe, é assim Que essa aqui que eu estou fazendo agora, ó Eu atirei sem mirar, né? Com o botão direito aqui Talvez no console seja o L2 Então o hipfire está muito bom Essa é a primeira dica que eu queria dar pra vocês A segunda dica que eu queria dar pra vocês É busquem cover no jogo, tá? O BF mantém aquele sistema de marcação Que, aliás, também é uma dica muito importante Sempre manter o Q Toda hora que você vê o inimigo Pressiona o Q, velho Ele vai ser, normalmente, se eu botar aqui Eu não sei no console qual que vai ser Vai ser algum atalho rápido Pra você marcar e avisar o seu time Que tem um cara ali, tá? Esse é muito importante Que você mantenha o seu time avisado, sabe? Então você manter o Q O Q toda hora ali Você dá uma apertadinha no Q Você vai marcar o cara Então se você morrer O cara pelo menos está marcado, tá? Isso é uma dica importante também do Q Mas o que eu estava falando Sempre busque cover Jogue o BF em covers, tá? Não jogue o BF em aberto Em campo aberto Porque você vai morrer Se você não morrer por um avião Com um sniper Ou por um cara do lado Ou por um cara te dando facado Você vai morrer por uma granada Então jogue sempre com covers Estão vendo? O jogo, o cenário, ele muda E você vai estar sempre tendo que achar Novos e novos pontos, tá? Pra ficar E pra conseguir pescar umas kills O ideal é que você, de fato Evite dar a cara o máximo possível Em campo aberto Busca partida atrás de cover Atrás de cobertura, tá? Você garante um lado protegido E você pega o outro Ok, o mapa quebra e tudo mais E você não pode esquecer disso Porque você pode se aproveitar disso Pra matar uns caras Mas busque cover E busque mudar de cover, tá? Esse tipo de conceito que eu levei lá Me ajudou muito Por quê? Porque os caras estão sempre Muito bem protegidos Estão muito bem armados Então eu buscavia pulando de cover em cover E eu conseguia pegar mais kills Quando eu tava num cover Quando eu tava tranquilo Com alguns dos meus lados Você tem menos opções pra olhar e tal Outra coisa muito importante E aí tá como mais uma dica O sprint do jogo O sprint do jogo é muito útil, né? Aquela velocidade Aquele gás que você dá É importante pra caramba Mas eu uso o sprint Apenas em locais abertos Então eu estou num cover Eu vou correr pra outro cover Eu uso o sprint Por quê? Porque o sprint é fácil De prever a movimentação Nesse jogo, tá? O sprint Pra você puxar a arma Você tem 0.5 segundos O que é uma demora considerada Tá? Outra coisa Se você tá começando agora no BF Muitas pessoas têm a mania De já pegar o BF De já pegar a classe de sniper Deitar num canto E ficar pescando maluco Eu não acho isso ideal Tá? O ideal é o ideal mesmo Quando você for começar Tenta jogar ou de médico De médico você vai ser muito útil pro seu time Ou de suporte Porque o suporte Tem arma que eu joguei Todo começo do vídeo Agora eu tava de toy sniper Mas eu acho que tem algum trecho aí no meio agora Que eu vou tá com o suporte O suporte Ele tem uma arma muito forte Ele já começa com uma arma muito forte Que é a metraladora dele Que é essa aí que eu tô usando inclusive Eu tô usando a mira anti-aéreo dela E ela é muito precisa E ajuda muito a mirar Como vocês tão vendo aí E ela é uma arma com um Rachel bacana Com uma mira legal e tal E com bastante dano Então essa é a minha dica de arma Tá? Você que tá começando Comece usando suporte Eu acho que vai te ajudar bastante Lembra da dica do cover É sempre importante correr Use o hipfire Hipfire no jogo tá muito bom Também essa rajada de tiro Foi um erro Eu tô usando essa rajada de tiro Porque foi muito longa a rajada O recoil do jogo tá meio que assim Inclusive você pode escolher o recoil Na hora de personalizar cada classe Tá? E a outra dica é Conheça todas as armas do jogo Não tem muitas armas Tem bastante armas Mas as armas tem alterações Então tipo Você vai ter três tipos de sniper Pelo menos Então se você conhecer a sniper E você conhecer... Aí você vai automaticamente Já vai entender os tipos Então essa é a minha outra dica também Conheça cada uma das armas Algumas dicas parecem bestas E algumas óbvias E algumas pra quem já joga BF Pra quem tem muita experiência Eu sei que parecem muito faras E eu ainda tô aprendendo Eu ainda não sou muito bom no jogo Daí tô... Ah, é meio até... Algumas pessoas meio arrogantes Diriam que ser meio arrogantes Essas dicas Mas eu joguei contra caras Que jogam muito bem o BF Lá nos Estados Unidos E eu consegui estar ali sempre Do meio pra cima da tabela Contra os caras O que era bem importante Pra eu produzir o conteúdo Que eu produzi até hoje Hoje eu já tô gravando aqui em casa Daí eu comprei a versão aí Mais cara Da versão que Eu tive que vender um rim Pra comprar esse negócio Mas eu tô gostando Do vídeo do jogo Que é muito bom E eu espero que vocês gostem E se você quer Battlefield Aqui no canal Deixe seu joinha É muito importante O feedback da série Não está muito alto Né? Então eu realmente Conto com o seu apoio Se você gosta de assistir Battlefield Beleza? Queria mais uma vez Agradecer o apoio de todos vocês Ver que vai ter conteúdo Eu espero que todos os dias De Battlefield aqui no canal E espero vocês Numa próxima Um beijinho Suas bundinhas Cuidado com os bocão aí Que é muito É nóis Até a próxima Fui Tchau